Mesmo com preços dos combustíveis desacelerando, a inflação dos alimentos se mantém em alta. Embora julho tenha apresentado queda, isso não atingiu os alimentos por causa de fatores externos. Guerra, falta de alimentos na cadeia produtiva em todo o mundo e a intressafra são um dos fatores. Encher o carrinho no supermercado é um comportamento raro nos dias de hoje. Na compra do mês, somente o necessário. E isso é um reflexo da inflação dos alimentos que não deixa os preços caírem. De acordo com o IBGE, de janeiro a julho deste ano, o acumulado foi de 5,79% e por isso o brasileiro está economizando no básico, na comida mesmo. Tá difícil, muito caro mesmo. Caro demais, o leite tá um absurdo, tudo caro, minha filha. O que a senhora comprava antes que hoje a senhora não tá conseguindo mais comprar? Minha filha já tá conseguindo comprar mais do que antigamente, não, acabou, ué. Tem que pesquisar pra gente comprar alguma coisinha, muito pouquinho, tá difícil. De acordo com os economistas, a inflação desacelerou a 0,13%. Foi a menor variação mensal de dois anos. O índice mais baixo é reflexo da redução dos impostos sobre os combustíveis e na conta de luz. Mas segundo o IBGE, o recuo da inflação ainda não representa preços mais baixos nos alimentos. Este economista explica que fatores externos contribuem para a inflação dos alimentos. Um problema nas cadeias produtivas, principalmente na China, com a nova onda lá de coronavírus. Eles fecharam o país, fecharam as fronteiras, paralisaram a produção. Isso tem reflexo, então, em todas as cadeias produtivas que precisam dessas matérias-primas. Aqui, no caso brasileiro, nós temos agora o período de antessafra, que é o inverno. Você tem um aumento dos processos agrícolas em função de menor qualidade do pasto, principalmente afetando o preço de milho, de soja e a produção de leite. Por isso, esse aumento repentino e verificado no último mês. Enquanto os preços dos alimentos se mantêm em alta, a dona de casa sente o bolso pesando. O leite longa vida, por exemplo, foi um dos itens que mais subiu de preço. No início do ano, a caixinha de um litro era vendida a quatro reais. Hoje, o preço praticamente dobrou. Com a alta do jeito que está, principalmente a gente que tem criança, hoje mesmo o leite está ali, sete reais. Eu comprei leite de três e pouco. Olha bem, dobrou praticamente o preço. Então, está bem complicado. Das prateleiras de cima para as de baixo. É aqui que o brasileiro tem encontrado preços mais em conta. Olha só, o molho de tomate aqui custa quatro reais e noventa e nove centavos. Já aqui embaixo, a diferença é de três reais mais barato. Para a Mauri, a economia tem dado sinais de melhora. Por isso, a previsão é de que o mercado volte à normalidade em setembro. Enquanto isso, pesquisar ainda é a melhor saída para o consumidor. Você encontra fornecedores com preços diferentes, exatamente em função do momento em que eles compraram esse produto lá atrás. Por isso, a pesquisa é sempre importante. Um outro dado bastante interessante é que, como as pessoas estão recebendo ajudas, auxílio Brasil e outras políticas públicas, as pessoas acabam que continuam com recursos e esses recursos possibilitam elas continuarem fazendo as compras.